Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas realiza ocupação artística do Teatro Castro Alves através do edital TCA Núcleo 2013. Serão cinco meses de atividades artísticas e formativas. Os destaques de novembro são o espetáculo Relampião, pelo intercâmbio artístico com a Companhia do Miolo de São Paulo e os espetáculos do Nata, Adupé e Xireobá, além da mostra Cine Preto. Acesse o site e confira a programação. Acesse o site e confira a programação.